Comprei um carambo Comprei um carambo Último título Cor de morango Muito esquisito As mil milhas eu quero ganhar E quando eu correr Eu nem quero saber Pois eu garanto que vou vencer E nas mil milhas interlagos Eu vou abafar E quando eu passar Eu quero ver todo mundo de pé A sorrir E quando terminar E a corrida eu ganhar Os aplausos eu quero ouvir Eu quero ser considerado O rei do volante diabrado Pois com meu carambo Eu vou abafar Ah, 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 yeah When I sing E quando eu passar eu quero ver todo mundo de pé A sorrir e quando terminar e a corrida eu ganhar Os aplausos eu quero ouvir Eu quero ser considerado o rei do volante indiabrado Oi, com meu carango eu vou abafar Comprei um carango, último tipo, por que morango Muito esquisito Oi, as mil milhas eu quero ganhar E quando eu correr eu nem quero saber Pois eu garanto que vou vencer E nas mil milhas interlagos eu vou abafar A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Obrigado.